Olá, pessoal! Trago pra vocês hoje mais uma toalhinha americana com aproveitamento de retalhos. Também eu fiz o viés com o próprio tecido, tá? Vou mostrar pra vocês. É dupla face, gente, ficou uma graça, tá? Eu fiz esses dias com quadradinhos de oito, mas eu fiz retinho. Essa eu fiz na diagonal e vou mostrar pra vocês como costurar na diagonal sem régua de patchwork. Muito simples, vocês vão gostar. Vamos lá? Vamos costurar? Vamos fazer essas duas toalhinhas aqui. Vamos lá, pessoal! Que delícia costurar, né? Ó, que retalhinhos todos de sete por sete é o tamanho que eu cortei no meu moldezinho, né? Coloco em cima, recorto. Aqui eu tô usando TNT, aquela gramatura sem, que ele é mais firme, mas você pode usar também jeans, qualquer outro tecido, tá? Plano, né? Aqui ele tem quarenta e cinco, tá? Por trinta e sete, que é o tamanho padrão. Como que a gente vai fazer? Então, pra aquele tamanho ali, e a gente vai colocar os nossos, esses quadradinhos, eles vão ser costurados na diagonal. Assim, tá? Na diagonal. Então, pra aquele tamanho ali, e a gente vai colocar os nossos, esses quadradinhos, eles vão ser costurados na diagonal. Então, pra aquele tamanho ali, e a gente vai colocar os nossos, esses quadradinhos, eles vão ser costurados na diagonal. Então, gente, eu já costurei e deixei aqui na horta, só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, é o nosso retângulo. A gente vai costurar assim, na diagonal, né? Então, ó, vou colocar aqui o primeiro. A gente vai fazer uma marcação também, só que eu vou passar antes, só tô mostrando aqui, ó. Depois, o três e cinco. Sempre, já coloca em cima ali, ó, mais ou menos na margem de costura, quando tu for fazer, pra você não se perder. Cinco. Depois, o cinco. É sete, que sempre é dois a mais, né? Sempre vai ser dois a mais. Depois, o sete vai vir o nove. E depois, o nove é o dez. Que é o maior de todos, tá? O dez é o maior, depois vai começar a diminuir. Daí, vai vir, é, de novo, o nove, né? Ó, nove. Vai diminuindo. Até chegar no final. Dá bem certinho, tá? Essa minha conta aqui, dá bem certinho aqui, ó. Ela fecha o nosso retângulo, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos passar e vamos costurar. Vou mostrar pra vocês que legal de costurar. Vou pegar meu ferro aqui, vou passar. E depois que tiver tudo passadinho, eu volto, tá? E aqui também, pra passar, a gente vai passar assim. Não precisa se preocupar em abrir costura, tá? Só deita a costura. Então, gente, já tá passadinho. Vamos separar aqui. Vou fazer uma marcação aqui pra gente não se perder, tá? A gente vai costurar no ângulo de 45 graus. Se você tem essa régua aqui, você vai colocar no ângulo de 45 graus, ó, aqui. Deixa bem certinho, ó. Aqui é o ângulo de 45 graus, tá? Se você não tem essa régua, você vai fazer assim, ó. Pra achar teu ângulo de 45 graus. Pra pegar essa ponta com essa, porque é um retângulo, tá? Ó. Essa ponta com essa ponta aqui. Ó. Essa ponta com essa aqui. Pronto. Vai ficar assim, porque é um retângulo, tá? Ele fica assim, com as duas pontas assim, porque ele é um retângulo. Ele não vai ficar com as pontas certas, porque ele não é quadrado. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ó. Vou fazer o começo aqui do meu... Juntei aqui certinho, viro. Tá? Deixa eu pegar uma reguinha aqui. Ó. Deixa eu arriscar aqui. Riscar bem forte aqui. Aqui, é onde eu vou me basear pra me achar meu ângulo de 45 graus. Vou pegar aqui... O meu primeiro... A minha primeira tira de quadradinhos. Vou dobrar bem no meio aqui. Bem no meio. Você pode passar, se você quiser. Pra marcar melhor. Mas, não precisa, ó. Ficou bem certinho. Eu vou colocar aqui, ó. Ó. Vai ficar bem certinho aqui, ó. Pronto. Achou? Tu não vai se perder mais. E você vai costurar sempre nessa reta. Mas, eu vou mostrar mais uma coisa pra vocês. Vou colocar aqui um alfinete pra não perder o... Tá? E vamos costurar. Já pra não perder... Não perder já o meu... E aqui, a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar essa ponta aqui. Mais essa aqui. Mais essa aqui. Conforme a gente vai costurando, a gente vai desenrolando, tá bom? Pra não atrapalhar a gente. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos costurar já pra garantir que não vai sair do lugar. Esse aqui é o nosso ângulo de 45 graus. Então, já tá certinho aqui. Se você quiser, você pode ir fazendo as marcações com régua. Mas, não precisa. Agora, a gente vai pegar o... A segunda tira aqui. Ó. Segunda tirinha. Vamos posicionar essa bem no meio aqui, ó. Porque aqui tem cinco. Sempre número ímpar. Porque não é um quadrado, né? Então, é número ímpar, ó. Vamos posicionar aqui bem certinho. Vai sobrar aqui. Porque na hora de virar, ele vai vir até aqui, tá? Vamos fazer o nosso retrocesso. Procuramos costurar em cima aqui. Pronto. Costurei. Até aqui, só. Viro. E aqui, a gente vai fazer assim, ó. Cada vez que a gente virar pra cá, que a gente deitar, ó. A gente vai pegar o nosso alfinete aqui. Deixa eu pegar... Eu gosto desses aqui, nessa parte aqui. Ó. E você coloca o alfinete. Pra não sair do lugar e pra não... Na hora que você for costurar, pra não ficar amontoado, tá bom? Então, a gente vai colocando o alfinete nessa parte aqui. Aí, ele fica bem retinho, bonitinho, tá? Depois que tu colocou cinco, a gente vai fazendo por sequência, tá? Eu não vou ficar mostrando tudo pra vocês não ficarem aí... De saco cheio, né? Ó. Agora, esse aqui tem sete. Então, sempre você vai posicionar... No meio aqui. Que no caso aqui é o quatro, né? Porque três pra cada lado. Vou posicionar aqui em cima. Ó. E aqui ele vai sobrar. Como eu falei, porque depois ele vai deitar. Depois, no final, ele vai diminuir e vai ser ao contrário. Ó. Vamos colocar aqui. E vamos fazer nosso retrocesso. Então, gente, vou colocar a minha linha, que a minha linha de baixo acabou. Então, a gente fez o retrocesso, vem até aqui. E vamos fazer nosso retrocesso. Então, gente, olha só. Aqui, eu costurei a maior. Tá vendo? Ó. A maior, com dez. Agora, aqui vai diminuindo que nem aqui. Ó. Aqui começou com três, cinco, sete. Foi aumentando. Quando chegou no dez aqui, vai começar a diminuir também. Aí, a próxima eu vou costurar essa aqui. Tá? Depois essa. Depois essa aqui. E a última, essa aqui. Que vai dar bem certinho aqui, ó. Eu vou costurar aqui e já volto. Então, gente, eu terminei, tá? Olha como que fica atrás. Aí, a gente tem que cortar o excesso. Eu fiz dois. Fiz esse aqui também. Gente, é bem rápido pra fazer, tá? Não demora nada. E essa aqui sobra mesmo, tá? Aqui sobra quase um quadradinho inteiro, mas é assim mesmo, tá? Porque tem que pegar todo mundo e é na diagonal. Então, agora, a gente faz uma costura agora em toda a volta. E vamos cortar o excesso dos dois. Aí, a gente vai colocar aqui embaixo o tecido, né? Pra ser a nossa base. E a gente vai finalizar. Então, agora, eu faço essa costura aqui, ó. Bem rente aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Então, pessoal, depois que a gente cortou, né? Recortamos atrás, olha só. Agora, a gente vai colocar a nossa base, né? O nosso forro aqui atrás, né? Aqui você pode usar um jeans, o que você quiser. Ó, aqui eu cortei tecido de algodão. Esse aqui é um percal, tá? Que eu tenho aqui. Lindo, né? Cortei dois, lógico, que é dois. Tô fazendo um kit. Vou colocar com o meu avesso pra cima, que é o direito. Tá? Vou colocar, vou posicionar aqui o meu... Eu cortei um pouquinho maior. Então, pode... Se você cortar bem certinho, às vezes, corre o risco de faltar. Então, eu gosto sempre de cortar um pouquinho maior, tá? Um pouquinho a coisa maior. Vou fazer uma costura em toda a volta e vou recortar o excesso pra gente colocar o viés. Vou colocar o viés de uma forma diferente pra vocês. Eu já tenho aqui no canal, mas faz tempo que eu não faço assim. Tá? Eu já tenho aqui no canal, mas faz tempo que eu não faço assim. Então, gente, eu já terminei aqui, né? Ficou lindo aqui a parte de trás. Vamos colocar um viés, tá? O viés aqui, ele tem... É uma tira que eu cortei, ela tem seta de largura. Vou fazer uma emenda aqui, porque ela é curta. Vou colocar aqui direito com direito. Quando o tecido é bom, aqui é tudo tricoline 100% algodão. Quando o tecido ele é bom, a gente tem que ver bem qual que é o direito e qual que é o avesso. Vocês já repararam isso? Vocês já repararam isso? Quando o tecido é bom, tem tecido mesmo que você não consegue ver. Se não for pela orelha. Porque a tecida é muito bom. Ó, risquei aqui e vou costurar. Em cima do risco. Fazer essa emenda assim hoje. Você pode fazer também, juntar as duas pontinhas retinhas, se você quiser também dá. Tá? Eu fiz assim, ó, até ela fica desse jeito aqui, ó. Ó, a gente vai começar aqui. Já vou mostrar pra vocês. Vamos costurar desse lado aqui. Começamos sempre, é, no meio, tá? Ou perto do meio. Nunca começamos na ponta. Aqui, olha só, como que eu vou costurar? Eu já fiz aqui no canal, já tenho aqui no canal dessa maneira, né? Ó, dobra aqui no meio. Você pode passar se você quiser. Eu não vou passar, ó. Começa aqui. Aqui, eu já aproveito e já dobro, ó. Faço uma dobrinha aqui. Pra fazer meu acabamento. Fiz essa dobrinha. E venho costurando em cima dessa costura aqui, ó. Aí, quando chega no final aqui, eu viro. Quando falta um pezinho de máquina, falta um, mais ou menos, um pé de máquina, eu venho e costuro reto. E agora, vou pegar aqui a minha tira dobrada aqui. Segura aqui. Ó. E dobro tudo pra lá. Aí, depois eu trago de volta. Ó. Trago de volta. Tem que ficar reto aqui, tá? Ó. E agora, eu começo aqui de volta. Faço o retrocesso. E venho costurando. Quando tá chegando aqui no finalzinho, você não vai até o final. Quando falta um pezinho de máquina, você vira e costura até o canto. Calcula ali, não importa, sabe? Dá certo. Eu vim costurando. Quando chega aqui, eu coloquei pra lá. Agora, eu vou segurar aqui e vou jogar tudo pra lá. Jogo tudo pra lá. Trago de volta. Aqui também é legal se você quiser pôr uma régua, em vez de colocar o dedo, né? Ó. E procura deixar reto aqui, tá? Sempre retinho. Venho costurando de volta com o retrocesso. E vou repetir aqui o processo. Essa parte eu quero costurar com vocês. Poderia até acelerar, mas eu não quero acelerar. Acerto aqui. Bato no retrocesso e venho. E fiz a mesma coisa. Como aqui eu fiz aquela dobrinha, então, ela automaticamente já tá fazendo acabamento. Só continuo aqui com a costura, mas um pouquinho, depois eu corto. Quando ela dobrar, ela faz o acabamento, ó. Então, agora aqui, sobrou um pedacinho aqui, eu corto. Pronto. Aqui, se você quiser cortar os cantinhos, corta. E agora, a gente vai virar do lado, desse lado, porque essa... Essa toalha americana, ela é dupla face. Você vai poder usar dos dois lados. Tá? Aí, a gente vai dobrar aqui. Onde a gente começou, a gente vai começar também, do outro lado. Sempre assim. E vem costurando. Pra ficar legal e não costurar fora aqui, ó, não costurar aqui, você vai se basear e vai costurar em cima dessa costura que você fez aqui. Tá? Então, você vai virar aqui. Vira. Ó. E vai costurando. Aqui fica certinho, ó. O cantinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O cantinho fica certinho, ó. Você chega aqui, quando tu chega aqui, tu só faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, depois... Joga ali, ó. E vem. Vou aproximar a câmera pra vocês verem, a gente vai costurar. Tchau, tchau. Amém. Mais uma ideia aí pra vocês, né, com aproveitamento de retalhos. Gente, ficou uma graça, eu adorei. Eu fiz um outro esses dias atrás, de quadradinhos também. Eu acho que era com oito, já era um pouquinho maior. Esse aqui é com sete, né? O tamanho foi diferente. E também, o jeito de costurar foi diferente. Então, a gente tá sempre inovando aí, pra vocês poderem aproveitar o retalhos de vocês. Ficou uma graça nosso cantinho mitrado aqui, tá? Ficou muito lindo. Não precisa ficar perfeito, que ninguém é perfeito, tá? Se você não tem prática, com o tempo você vai pegando prática. Tá? Importante é costurar, não desistir. Tá bom? Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreva aí no canal, pessoal. Quem não é inscrito, quem já é inscrito, meu, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão sempre no canal, curtindo, comentando. E até o próximo vídeo. Bye-bye. Bye-bye.